Bom, gente, hoje eu tô aqui, cara, de volta no StumbleGuys, mano. Por quê, velho? Vocês estão ligados aí que eu fiz um vídeo, quem assiste o canal, obviamente, né? Tá ligado aí que a gente fez um vídeo onde a gente conseguiu duas skins míticas. Mítica, é especial, do jeito que você quiser chamar, cara. A gente conseguiu aqui essas duas, galera. O Sentientation Shogun e o Capitão Goldheart, né? E bom, galera, faltou duas outras míticas, cara, sim, velho. Que, no caso, é o Inferno Drago e o Dinamutron. Nem sei como é que se lê isso. Ah, e também faltou essas outras duas lendárias, o StumbleKing e a StumbleQueen, cara. E hoje, meu objetivo aqui nesse vídeo é conseguir essas quatro skins, ou pelo menos as duas especial, galera. Não queria sair daqui só com essas duas lendárias, não. Queria sair daqui pelo menos com essas duas especial, mano. Ah, e outra coisa que eu queria avisar. Tô de óculos aqui, porque eu tô gravando isso literalmente de madrugada e eu tô morrendo de sono. E outra coisa também, cara. Se eu começar a falar um pouco mais lento, eu tiver umas pausas, galera, que eu tô meio com falta de ar, tá certo? Então, por favor, me perdoe. Não sei porque eu tô com tanta falta de ar assim. O vídeo das 11, eu tava morrendo com falta de ar. Esse aqui eu também tô. Mas vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho menos pra sobrar fôlego, né? E outra, já não esquece de deixar o like aí, tá certo? Se inscrever e ativar o sininho que ajuda muito. Então, bora começar, né, galera? E pra quem não tá ligado aí, velho, a gente precisa aqui girar nas fichas Stumble, né, cara? Pra poder conseguir pegar a skin especial, ó. Tá literalmente aqui 1% especial e a lendária é 11%, cara. E pra gente conseguir isso, a gente precisa de ficha Stumble. E como a gente não tem ficha Stumble, cara, a única maneira aí, galera, vai ser comprar ficha Stumble, velho. Então, fizemos umas comprinhas aqui, galera. E vamos esperar cair aí, ó. Comprei aqui 20 dólares. Aí, pronto, foi. Então, o negócio é o seguinte. A gente comprou pouquíssimas fichas Stumble, né? Porque isso aqui dá muita pouca ficha Stumble. Mas o segredo aqui mesmo, galera, é as esmeraldas, cara. As gemazinhas. A gente vai gastar nelas aqui, galera. E tudo que a gente pegar vai virar ficha Stumble. Porque eu tenho praticamente todos os personagens. Na verdade, eu acho que eu tenho todos os personagens já. Ó, deixa eu ver. Raro? Raro eu tenho todos. Épico? Épico eu tenho todos. E lendário só falta 2. Então, praticamente tudo que a gente conseguir, galera, vai virar ficha Stumble. E o objetivo aí é pelo menos 700 fichas Stumble. Que com isso, 700 a gente consegue girar 20 lá. Então, torcer aí pra cair lendário, cair épico, cara. E assim a gente conseguir farmar 20 fichas Stumble. 20 não, 700 fichas Stumble, né? Não, não pode cair raro, cara. Se ficar caindo raro, galera, vai ser muito azar. Porque raro dá pouquíssima gema. Gema não, dá pouquíssima f... Ah, mais raro de novo, cara. Raro dá pouquíssima ficha Stumble, galera. A gente precisa de muita ficha Stumble, velho. Muita mesmo. Nossa, cai no lendário. Mas de novo raro, 3 vezes seguida no raro. Com 10... Nossa, 10 fichas Stumble só. A gente precisaria ganhar 30 fichas Stumble. Pra... Ó, quase caiu no Stumble King, galera. Que é o lendário que falta. A gente precisaria girar 30 vezes pra conseguir o bicho, velho. Nossa senhora. Tá, eu vou girar uma de 700 aqui, galera. Pra ver aí qual que é a nossa sorte. Ih, na verdade uma de 20, que é 1.800 gemas. Vou girar uma vez aqui. Vamos ver tudo que a gente consegue. Um raro, outro raro. Raros são ruins, cara. Raros são ruins pra o que a gente quer aqui agora, tá? Épico, épico é bom que dá... Ah, mais raro de novo, mano. Ah, de novo raro, galera. Meu amigo, épico. Tá, beleza. Nossa senhora, vai ficar caindo raro. Nossa senhora. Vai ficar caindo raro, é? Beleza, épico, épico, épico. Raro de novo. Não, galera. Que azar, mano. Para de cair raro. Hoje eu não tô com sorte, mano. Tô vendo que eu não vou conseguir 700 fichas Stumble, galera. Nossa. Ah, a Mr. Queen. A Stumble Queen, na verdade. Conseguimos. Pelo menos agora falta só um lendário pra gente completar todos, galera. Mais um épico. Vamos lá. Porque são 20, né? Então, deve tá quase... Cara, caiu muito raro, galera. Olha isso aqui. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 raros. E um lendário que a gente já tinha, mano. 14 raros, mano. É muita porcentagem de raro. Vamos de novo. Vamos de novo aqui, galera. Agora eu vou girar aqui só metade. 10. 10. Pra, né? Não coisar os nervos aí. Vamos lá. Mais 10. Beleza. Nossa, não veio o lendário, cara. Que tristeza. Tá, mas... Olha isso. Só vem raro. Épico. Vamos. Opa, épico de novo. Por favor, fica caindo. Épico de novo. Épico de novo? Não. Agora me deram um pinguim. Ah, não, galera. Vamos lá, velho. Pan... Ó. Ah, acabou já. Não é verdade. Dessa vez conseguimos só 3 épicos, cara. Mano, isso aqui é complicado, viu? A gente não consegue girar 20 de novo, né? Que vocês podem ver que é 1.750. Mas a gente conseguiu 700 fichas de stumble já, galera. Então, 700zinha ficha de stumble já tamo bem demais, cara. Eu vou girar 1 por 1 aqui, galera. Vai que em 1 por 1 a sorte vem do nosso lado. Não, eu só fui falar a sorte do nosso lado. Me cai um cachorito, velho. Um cachorito raro, mano. Se fosse pelo menos a foc zona épica, tava melhor. Uh, é épico. Boa, dinossaurozinho, galera. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso. Boa, no leão, galera. Nice. Vamos continuar, velho. Vamos continuar, vamos continuar. Se continuar caindo só em... Opa, mais épico? Não, vai cair no magozinho, cara. Nossa senhora. Mago, eu não quero ser esses magos. Deixa eu colocar pra cá, mano. Porque tá me dando agonia com esse negócio fora de posição. Caiu o cara da balada, velho. Dos anos 80, dos 70, sei lá. De quanto que é esse cara de discoteca aí, mano. Não faço ideia. E a gente não pegou um lendário repetido ainda, né? Pra pegar 15... 15 não. É 30 fichas stumble, né, velho? Nossa senhora. Opa, épico? Não, olha isso. Caiu entre dois épicos, galera. Meu amigo do céu. Vamos lá, cara. O objetivozão aí tá quase. Tá quase vindo. Opa, opa, opa. Épico, 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 galera. Vambora, vambora, vambora. Agora que sobrou mil aí, galera. Deixa eu ver. 900, né? Dá pra girar mais um aqui. Eu vou girar 10 de uma vez só. Pra ver o que que vem de legal. Ô, lendária. Cai na lendária. Ah, velho. Eu caí no ninjazinho lendário. Tá, galera. 900. Vamos girar aqui. 910 de uma vez. Pra ver aí se a gente consegue alguma coisa. Será? 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 Vambora, vambora, galera. Opa, épicos, épicos, épicos. Opa, mais épico, galera. Cadê o lendário? Tá faltando um lendário, velho. Vamos. Nadinha, nadinha, nadinha. Nossa, épico de novo. Boa. Não, por enquanto nada. Épico. Nice. Olha o tanto de fichas estambul a mais, galera. 935 e cabo. Tá, agora é hora aí, galera. Dá a gente conseguir aqui os personagens aqui pelas fichas padrão, cara. Pelas fichas estambuls, mano. Então, eu vou girar 700 logo de uma vez, galera. Não quero nem saber. Tô doido mesmo. Tá, pegamos um panda. Pegamos esse carinha aqui. Uh, do ladinho do dragão, galera. Quase, mano. Quase, quase. Dei até um aperto no coração aqui. Vambora, vambora. Uh. Ah, tá. Lendário, lendário, lendário. Nossa, olha o dragão ali de novo, galera. Eita, pega. Não. Nossa, do lado do lendário. Cara, por favor, né, velho. Por favor, por favor, joguinho. Por favor, joguinho. Não, cara. Vamos lá, vamos lá. Não. Lendário, lendários. Ah, nossa, gente. Isso aqui vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Deu muito ruim, galera. Não. Vai, por favor. Nossa, ela acabou. Não, não acabou, não. Não sei quando que acaba. É muito. É muito que tem. Tá, acho que... Não, não acabou ainda. Agora acabou. Tá, agora acabou, galera. Foi 20? Tá, foi 20. Foi 20, galera. Pegamos 3 lendário. É, foi... É, galera, meio fracasso. Eu tenho um pouquinho mais aqui, galera. Eu vou comprar mais fichas stumbles aqui. Mais um bocadinho aqui, galera. Mais um bocadinho, mais um bocadinho. Eu tô viciando isso aqui, velho. Mas, eita, lugar errado. Mas aí, cara, vamos girar aqui, ó. Várias de uma vez já, galera. 20 de uma vez, mano. Pra acabar com a surpresa, vamos tentar pegar coisas boas aí, mano. Lendárias, 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 lendárias. Porque quanto mais lendária, melhor pra gente, mano. É, por enquanto não veio nenhuma lendária. Só tá vindo rara. Rara e épica, né? Rara e épica, como sempre. Lendariazinha tá em falta, galera. Não vem, não vem. Ó, lendária. Boa, 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 boa. Tá, é. Mais ou menos, mais ou menos. Opa, mais uma duplicatazinha aqui. Mais uma. É, velho. Só vem duplicata de rara, cara. Queria duplicata de lendária, mano. Vamos ver. Tá passando. Aff, eu achei que ia cair no robôzão ali. Tá o Mr. Stumbleking ali, velho. Falta só ele de lendária pra gente ter todos os lendários. Beleza. Conseguimos aqui mais um dinheirinho. Vou girar mais aqui de mil, galera. Mais de mil e oitocentos aqui, porque o negócio é as fichas Stumble, galera. Quero saber das fichas Stumble. Enquanto isso, a gente vai... Eita, lagou um pouquinho ali. Enquanto isso, a gente vai girando aqui e vamos torcendo pra vir coisa boa, né? Tá vindo... Nossa, eu já ia falar que tava vindo épico e parou de vir épico. Ó, o ninjazinho. O ninjazinho é legal. Uh, o King padrão, galera. O King épico. Vamos lá. Uh, caiu do lado do leão lendário, velho. Nossa Senhora H. Cara, eu só quero... Ó, eu gosto dessa lendária. Essa lendária é uma das minhas favoritas. Mano, é muito satisfatório ficar gastando dinheiro nisso aqui, mano. Nossa Senhora. É muito satisfatório. E me deixa pobre, né, mano? Mas eu só quero o dragão, mano. É a skin especial que eu mais quero é o dragão, mano. Beleza. Pegamos aqui. Dá pra gente... Opa, lugar errado, né? Dá pra gente girar mais um pouco aqui, mano. Eu quero gastar logo todo esse dinheiro que a gente tem, galera. Então, eu vou girar tudo de uma vez, mano. Porque o negócio ali é as fichas Stumble, cara. Eu quero fichas Stumble. Fichas Stumble. Pra gente girar e tentar pelo menos um especial. Nem que seja especial repetido. Aí a gente consegue girar 700 de novo, mano. Só quero ter um especial. E tomara que a gente consiga, mano. Um especialzinho, tá? Um dinossauro. Mano, só vem rara, cara. Se viesse só épico, a gente estaria na fortuna de fichas Stumble, mano. Porque dois épicos já é 30 fichas Stumble. Olha isso. Ó, tantinho só de épico que a gente pegou. Acabou. Nossa, ficou faltando uma moedinha só. Vamos girar aqui essa uma moeda. E... Ah, vai cair no alienzinho, mano. Pô, alien. Aí não, olha. Aí você me complica. A gente tem aí 1500 gemas, né? E 700 é 1400. Então, a gente pode girar duas vezes de 20, mano. É exatamente isso que eu vou fazer, cara. Vou girar duas vezes de 20 aqui. Esse aqui eu tirei até a mão, galera. Tirei a mão. E vamos ver o que vem nisso aqui, velho. Pelo amor, pelo amor, pelo amor. Olha o dragão ali, velho. Eu só quero esse dragão, mano. Por favor, me dá o dragão. O jogo, nossa senhora. Nossa, de novo ali, velho. Ai, não. Nossa, galera. Dá nada demais. Mano, caiu duas vezes pertinho do dragão e do... E do Gold Heart, velho. Dessa agora não tá caindo mais perto nem... Nem pra cair perto. Pra falar, ó, você vai conseguir. Lendário. Nada. É, galera. Olha o Gold Heart ali de novo, mano. Não, jogo. Não, jogo. Não. Ah, velho. Olha o tanto de época que a gente pegou, gente. Vamos de novo aqui. Sete centão, galera. Vambora, vambora, vambora. Não, 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 não. Por favor, cara. Nem pra cair do lado pra dar esperanças pra gente, galera. Nem isso. Eu sei que é 1% de chance. Eu sei, cara. Mas, por favor, me dá aí o bichão, velho. Tá, o lendário ninja aqui. Tá, outro bichão aqui de novo. Ih, rapaz do céu, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Ah, velho. Por enquanto, nada, velho. Olha isso. Nossa, só tinha lendário na imagem. Caiu literalmente no único épico que tinha na imagem, velho. Caiu do lado do... Não, é, galera. Esse vídeo aqui a gente não vai conseguir nada de especial, mano. Um azinha especial a gente não vai pegar, velho. Porque que azar. Que azar, galera. Ah, não. Ainda dá pra girar mais um. Vamos lá, por favor, jogo. Por favor, jogo. Me dê skin boa, jogo. Vai, galera. Mano, esse aqui tá literalmente um vídeo só ficando pobre, né? Olha o dragão ali, cara. Vai, mano. Vai, 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 vai. Eu só quero a skin especial do dragão, mano. É só... Olha ela aí de novo. Nossa senhora. Vai me dar a skin especial do dragão, cara. Pelo amor. Nada. Nada de novo. Cara, velho. Eu tô ficando triste já, galera. Tô ficando triste já. Muito triste. Que não vem a skin especial do dragão, tá? Tentando falar enquanto girava, mano. Pra ver se dava sorte de vir ela e não vem. Eu só queria ser um dragão, jogo. Pelo amor. Só um dragãozinho. É, galera. O jogo não quer que eu seja um dragão. É, foi. Duas lendárias igual, mano. Que que é isso? Quanto que a gente tem? Quatro, seis e pouquinho. Dá pra girar... Dá pra girar aqui, ó. Dez de uma vez só. Vamos lá em dez. Vamos em dez. Nada. Um lendário. Ó, não. É, velho. Ó, boa! Duplicata de especial, galera. Nice! Eu não queria que fosse duplicata. Mas já que veio duplicata, né, velho? Ainda bem que a gente consegue girar mais setecentos, mano. Boa, 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 boa. Caraca, velho. Caraca, caraca. Nice. Duplicata de especial, galera. Mais setecentos a gente tem pra conta. Vamos lá. Agora que a gente pegou o especial. Tô me sentindo animado, velho. Nossa, caiu do lado do ninja, galera. Caiu do lado do ninja, mano. Do lado do ninja. Mano, vou arrancar meus cabelos do jeito que eu tô desesperado aqui pra vir essas skins especial, galera. Meu amigo do céu. Ah, velho. Pegou minha skin especial. Pelo menos isso. Eu sei que foi duplicata, né? Mas já me deixa um pouquinho mais feliz da vida, velho. Vamos lá. Nada. Nada também. Ah, agora eu tô triste já. Já não peguei outro especial. Eu sei que especial 1%. Mas eu queria especiais, velho. Não. God... Nossa, do lado do dragão, cara. Ai, ai, ai. Toda vez que cai do lado do dragão eu tenho um mini infarto, velho. Não. Ui, do lado do ninja, velho. Nossa senhora. Quanto que sobrou? 550 e pouco. Tá, dessa vez a gente... Nossa, dá pra girar 15. Dá pra girar 15. Dessa vez eu acho que eu não vou ter tanta sorte assim não, galera. Lendário. Beleza, beleza, beleza. Uma foquezinha, velho. Nossa, faltou. Olha aqui. Olha o dragão ali de novo, mano. Sempre que passa o dragão eu já fico todo eletrizado, mano. Não. Por favor, dragão. Venha, dragão. Venha, dragão. Venha, dragão. Não veio, dragão, mano. Eu só queria ser um dragão, mano. Só isso. É a skin que eu mais gosto. E eu não tenho ela. Tenho várias outras menos ela, velho. Nossa, o cara pode ter tudo, não é, galera? Olha aí, cara, no meio de duas, duas especial. A ninja e a Godhead, velho. Um do lado da outra. Sobrou 10,70? Tá, dá pra girar 5 aqui, galera. Nada. É, acho que agora é a finalização do nosso dinheiro. O cara do lado do dragão de novo, cara. De novo. 3, 4 e 5, galera. Tá, nada de bom, nada de bom. Sobrou 185, dá pra girar. Dá pra girar 3 ainda. Vamos lá. Oh! 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 Que? Que? Conseguimos, cara. Nossa senhora, galera. Conseguimos. Olha ele aqui, velho. Ai, tá, pega. Nossa. Arruma o cabelo, cara. Caraca, velho. Boa, 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 boa. Nossa. Sobrou ainda pra girar mais um aqui, velho. Nossa. Ai, perdi o fôlego todo aqui, galera. Ai, meu pai do céu. Socorro. Tá. Dá pra girar mais um ainda. Nossa, 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 galera. Finalmente virei um dragão que eu tanto queria, velho. Finalmente, cara. Finalmente, 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 finalmente. Nossa, velho. Tô muito feliz, galera. Tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz. Caraca, tá. Acabou, acabou, galera. Acabou as duplicatas que a gente podia girar. Acabou, mano. Mas olha só, velho. Conseguimos, 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 conseguimos. Agora a gente é um dragão. Cara, gastei todo meu dinheiro. Vou passar fome no final do mês. Mas consegui. É isso, velho. Nossa, isso aqui vai me motivar. Eu tô com 50 coroas. Só para de jogar quando tiver com um milhão de coroas, velho. Ninguém me segura agora, mano. Eu sei que muita gente conseguiu essa skin sem gastar um real. Mas eu não sou sortudo que nem vocês. Eu quase não consigo ela gastando muitos reais. Imaginem não gastando nenhum real, velho. Nunca fui sortudo em nenhum jogo. Mas, finalmente, um dragão. A skin que eu mais queria, velho. E bom. Acabou, velho.